Música Eu quero que vocês imaginem agora um dia gostoso, pode ser na praia, pode ser no campo Um dia agradável, uma temperatura de mais ou menos uns 20 graus Aquele dia, aquele dominguinho que você resolve ir pra praia ou pra sua casa no campo Ou pra algum lugar que você queira E a temperatura começa a subir a partir desse momento Você começa a sentir essa temperatura tomando conta do seu corpo a partir desse momento 22 graus agora 23, começa a fazer muito calor Um calor insuportável 24 graus agora 25, 26, 27 28 graus agora, começa a se abanar Aquele calor insuportável começa a tomar conta do seu corpo 28, 29, 30 graus agora Muito quente, o calor insuportável começa a se abanar Começa a se abanar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa É muito quente 32 graus agora 33, 34, 35 37 graus agora Ai meu Deus, que calor insuportável Ai, só abanando o coleguinha do lado pra ajudar Ai, abana o coleguinha O coleguinha merece uma abanadinha Ai, que calor insuportável 40 graus agora, o suor escorrendo pela sua testa Ai, muito quente Ai, meu Deus E claro, aquele ventinho gostoso do sul Começa a bater E vai aliviando Isso, começa a aliviar a partir desse momento E a temperatura Começa a cair agora 38, 37, 36, 35, 34 20 graus agora Ai, 20 graus Uma temperatura gostosa E ai, o frio começa a chegar Aquele vento gelado Começa a tomar conta do seu corpo a partir desse momento Aquela chuva gelada 19 graus A chuva gelada começa a cair na sua cabeça Isso, é muito frio 18, 17, 16 15 graus começa a tremer de frio Um frio insuportável 10 graus agora Começa a abraçar o coleguinha do lado para dar uma ajudada 18, 16 10, 9, 8, 7, 6, 5 5, 4 3 graus agora Menos 2 graus Como se você tivesse Ai, muito frio 3, 2, 1 Olhos abertos Ah, meu Deus E a temperatura volta Completamente ao normal Que isso E você se sente muito bem Esfriou, né? Não é bom fazer amizades É Tenta pôr o boné Mas você não consegue, vai Tenta pôr Tenta pôr a blu Não sabe pôr Esqueceu como põe agora Sabe pôr o boné Tenta pôr a touca, vai Quanto mais tenta, mais difícil fica A gente espera, a gente espera Não sabe pôr a blusa, vai Isso Não, tenta ir Ele quer ajuda pra pôr a blusa, André Também, não dá É, tenta Tenta, fica difícil Põe o seu sapato Põe o tênis lá, amor Põe o tênis O tênis Põe o tênis Tá ali no chão, olha lá Tá no chão, aqui, olha Isso, ali, olha Lá embaixo Pega lá Pode pôr Quanto mais tenta Pode pôr Tá longe Tá longe não Você tá grudada na cadeira Você só não consegue levantar Isso, não consegue alcançar o tênis Isso O que que é? Você não consegue colocar a blusa? Tá É um braço direito Braço esquerdo e põe Isso Braço direito Isso Braço direito nessa mão aqui, olha É Põe nele É Isso, braço esquerdo na outra Isso Mas é que é contra o contrário Braço direito, braço esquerdo Não é possível Pé direito, pé esquerdo Assim Ai meu Deus Volta a temperatura Não, agora consegue colocar Pronto, vai Todo mundo consegue colocar agora Consegue pôr Vai, lembra Vai Que isso Agora sabe colocar Vai Não quer guardar Isso, agora você consegue O ao ao com alguém Mas tá muito quente Só isso Pode deixar aqui? Quer deixar aqui? Isso No cantinho Eu tenho que dar Eu tenho que dar Eu tenho que dar Obrigado.